Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on e nesse vídeo daqui eu vou trazer um guia cheio de dicas para os novatos, para quem está iniciando ou para quem vai iniciar no Test Drive Unlimited Solar Crown. Reuni aqui umas dicas iniciais, depois eu posso trazer outro vídeo com dicas um pouco mais avançadas, caso vocês queiram, beleza? Começando então pelo início, Test Drive Unlimited Solar Crown é um jogo 100% online, então você precisa estar conectado à internet para poder acessar o jogo, mas você não precisa assinar o Xbox Game Pass nem a PS Plus, você precisa estar conectado à internet, apenas. Depois que a gente passa pelo prólogo do jogo, que são duas corridas muito fáceis, com toda aquela coisa, aquela vibe futurista, aquele drone gigante que a gente anda, que não me apetece nem um pouco, a gente chega para escolher o carro inicial. E aí eu vou te dar duas opções. Se você quiser salvar dinheiro para o futuro, a diferença não é muito grande, mas se você quiser salvar dinheiro para o futuro, escolha o Nissan 370Z, que é o mais barato deles. Se você quiser o mais forte, o mais potente, é o Mustang, o que no futuro você vai conseguir mais desempenho. Porém, as corridas na categoria Daily Driver, que são esses três carros iniciais, chegam no máximo ao índice de desempenho 650. Qualquer um dos três carros iniciais chega até 650 e até passa disso. Então, você não precisa comprar um Mustang por causa do desempenho dele, beleza? Eu escolhi o Nissan 370Z por ser o mais barato. Assim, eu já vou estar salvando dinheiro para o futuro, já que esse jogo é mais difícil de ganhar dinheiro do que qualquer outro jogo. Quando você desbloquear a concessionária Cross Country, ela é desbloqueada quando você chega no nível 15 do jogo, você vai ser obrigado a comprar um carro para as corridas de Cross Country, porque aqui as corridas são exclusivas para cada tipo de carro. Outra dica também, não adianta você tunar um carro para uma corrida no qual aquele carro não é feito. Quem tem a edição Gold já vem com o Land Rover, que é para corridas de Cross Country, mas quem não tem, a melhor opção disparada, sem dúvida nenhuma, é o bug ilimitado, o TVC inteiro re-initia, que já estava presente no test drive Unlimited 2. Ele já é 4x4 AWD, ele já é meta, portanto, no jogo, e ainda tem um nível de desempenho, um índice de desempenho superior aos outros. E ele baixou muito de preço da versão demo para a versão final do jogo. Ele custava quase 500 mil, agora custa 205 mil, se você não escolher um interior mais caro e nem uma pintura especial. Vai direto nele, que é a melhor opção para Cross Country nesse jogo de longe. Quando você chegar ao nível 20, vai desbloquear a classe GT de carros. E o melhor carro é o Porsche Taycan Cross Turismo. Por falar nele, eu já vou comentar sobre os carros meta aqui do jogo. Sem dúvida nenhuma, são os carros com tração nas quatro rodas, porque o sobresterço nesse jogo é muito difícil de controlar. Eu jogo no Xbox e não sei como é no controle do Playstation, mas no controle do Xbox é muito difícil você identificar quando o carro está começando a perder tração nas rodas traseiras, nos carros com tração traseira. O controle demora a vibrar, tem um delay no controle. Quando ele começa a vibrar, a sua traseira já foi embora. É mais difícil você trazer de volta. Então, todo mundo está escolhendo carros com tração nas quatro rodas. Para os carros iniciais, eu não recomendo que você compre outro. Recomendo que você salve dinheiro até você chegar ao nível 20, porque você vai ser obrigado a comprar um carro. Mas, se você quiser comprar o melhor daily driver do jogo, é o Audi TT RS, que é tração nas quatro rodas. Se você quiser mais dicas sobre dinheiro, eu fiz um vídeo específico falando sobre como ganhar dinheiro mais rápido no test drive Unlimited Solar Crown. Esse vídeo daqui são de dicas mais gerais. Se você não assistiu o vídeo sobre dinheiro, posso colocar o link no comentário fixado desse vídeo daqui, beleza? E agora uma dica que vai contra tudo que eu tenho assistido, tudo que seria o normal nesse jogo. Na minha opinião, antes de você pegar os colecionáveis que estão espalhados pelo mapa, faça todas as corridas que aparecerem no seu mapa. Porque quanto menor o seu nível no jogo, mais fácil fica ganhar as corridas. Tudo bem que a diferença na premiação, no valor financeiro que você ganha, entre o primeiro e o último colocado, é pequena. O primeiro colocado ganha 15 mil, o segundo ganha 14 mil, 250 se não me falo a memória, e vai diminuindo até o último colocado, mas a diferença é pequena. Mas se você puder vencer as corridas, é melhor. Então, recomendo que você primeiro faça as corridas que aparecerem no seu mapa, depois você pega os colecionáveis que você vai ganhar. Dinheiro, XP, e também, depois que você fizer todas as corridas que estiverem aparecendo no seu mapa, faça os radares de velocidade. Com os carros iniciais, você vai conseguir pegar duas estrelas, a não ser que você use o Mustang, já com mais peças desbloqueadas, já vou falar sobre a oficina, aí você vai conseguir três estrelas nos radares da rodovia da autoestrada. Mas para você conseguir desbloquear essas peças na oficina, que eu já vou explicar melhor sobre as oficinas, você já vai estar quase acabando as corridas Daily Driver do jogo. Você já vai estar liberando a concessionária de Cross Country. Então, na minha opinião, não vale a pena você gastar tanto dinheiro para melhorar o Mustang só para você conseguir três estrelas nos radares. É melhor você fazer isso quando você tiver um carro da classe GT que desbloqueia no nível 20, como eu já expliquei para vocês. Ganhando três estrelas em cada radar, você ganha 30 mil créditos. É uma boa maneira, porém limitada, para você ganhar dinheiro no início do jogo. Um pequeno parênteses aqui para o que está aparecendo na tela agora. Essa é a quinta vez que eu faço essa corrida. Eu coloquei essa gameplay de fundo, esse pedacinho aqui, só para lembrar vocês a não repetirem pela quinta vez a mesma corrida, porque a gente começa a receber metade do XP e metade da grana. E na sexta vez, você recebe metade da metade. Na sétima vez, metade da metade da metade. E assim por diante, até não receber quase nada. Como eu comentei sobre as oficinas, no início do jogo, você não pode mexer em nada no seu carro. Absolutamente nada. Você só vai desbloquear as oficinas de tonagem e pintura quando você chegar no nível 5. Mas quando você chega ao nível 5, você só pode colocar uma peça no seu carro, que é o turbo. O jogo não deixa você mexer em nada além disso. Só quando você chegar no nível 10, que aí o jogo libera mais peças para você colocar no seu carro. e mesmo assim, ainda são poucas peças. Eu conheço algum outro jogo que bloqueava as peças por nível e não foi bem recebido pela comunidade. Que jogo foi esse mesmo? Não sei. Pior do que as peças é que você não pode ajustar o acerto do seu carro. Pois é, você não pode ajustar da maneira que você quiser a tonagem do seu carro até o nível 20. O que eu achei péssimo, porque você corre muito tempo, algumas horas até chegar ao nível 20, achando o seu carro uma bosta até você conseguir acertar ele de uma maneira que você goste, que fique bom para você. Ao chegar ao nível 20, você desbloqueia algumas configurações pré-estabelecidas. Não é a melhor das opções ainda. O modo estándar geralmente é o pior deles. Eu tenho usado mais o modo esporte. Modo esportivo. Vamos falar agora sobre as ajudas de direção. O padrão é tanto o ABS quanto o controle de extração estarem em 100%. Você pode mudar a cada 25%, portanto, 0, 25, 50 ou 100%. Para você que é iniciante, pode continuar com tudo no 100%. Não se preocupe. A diferença de valor que você vai ganhar nas corridas é bem pequena. Vai se acostumando com o jogo e com o tempo você vai diminuindo essa ajuda na direção. Carros com tração nas quatro rodas, você pode desligar o controle de tração, já que é muito mais fácil de você controlar. O ABS eu tenho usado em 25%. Eu não consigo desligar o ABS porque senão o carro fica com a frenagem muito ruim. Trava direto. Ao chegar ao nível 12, você desbloqueia as gangues. E depois, se você quiser trocar de gangue, você pode, mas você perde todo o seu progresso naquela gangue e vai recomeçar tudo do zero na nova gangue. No nível 16, você desbloqueia as corridas off-road e no nível 20, as corridas GT. O sistema de tunagem dos carros é extremamente caro e o pior é que não melhora muito o seu carro a não ser que você compre as peças mais caras. Então, quando você estiver no início do jogo na categoria Daily Driver, não se preocupe muito em tunar o seu carro porque parece que não faz diferença. É muito mais eficiente você ter o carro AWD com tração nas quatro rodas já com nota próxima do limite de cada evento. E como eu já falei para vocês, entre os Daily Drivers, o meta é o Audi TT. O kit aerodinâmico existe, mas não existe? Você pode colocar o kit aerodinâmico no carro, mas ele não existe? Como assim? não existe nenhum tipo de customização visual nesse jogo, então o kit aerodinâmico é invisível. Cuidado ao usar o menu de pausa, que aliás, ele não existe, mesmo que você tente pausar o seu jogo durante as corridas, mesmo que você esteja jogando apenas contra botes, o jogo não pausa, porque, em essência, Fast Drive Unlimited Solar Crown é um jogo MMO 100% online, então mesmo que você pause o seu jogo, o jogo não ficará pausado. Outra dica para quem está começando no jogo, são os únicos diferenciais que esse jogo ainda manteve dos Test Drive Unlimited anteriores, que é basicamente como você ligar e desligar o farol, piscar o farol, ligar e desligar as setas, limpador de para-brisa, baixar ou levantar a capota, abrir e fechar os vidros, é nesse menu daqui, no caso do controle do Xbox é o botão LB, acredito que no Playstation seja o L1, se não me falha a memória, aí você abre esse menu aqui com várias opções, inclusive as frases para você conversar, não sei com quem, e você mexe nas rádios do jogo também nesse submenu aqui, em alta velocidade, os carros muito rápidos, ficam com a direção muito arcade para o meu gosto, é no mínimo esquisito, e quando você for para uma corrida, qualquer corrida do mapa, você não precisa trocar de carro antes, no menu pré-corrida você pode trocar de carro, e você pode fazer uma tonagem automática também, se você quiser fazer uma tonagem você mesmo, manual, você tem que ir até uma oficina, mas se você aceitar a tonagem automática do jogo, se o seu carro tiver com desempenho acima do permitido na corrida, o jogo vai criar uma tonagem para o seu carro ficar dentro do limite daquela corrida, e é só você apertar A, você vai ficar dentro do limite daquela corrida e você vai poder correr a corrida. Essas foram as dicas básicas, um guia de dicas para quem está começando ou vai começar a jogar o Test Drive Unlimited Solar Crown, se vocês quiserem dicas mais intermediárias ou mais avançadas, peço que vocês comentem aqui no vídeo pedindo isso, beleza galera? No mais, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de hypar o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo, é por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava, e também o link do nosso grupo sobre Test Drive Unlimited Solar Crown no Facebook está na descrição do vídeo, valeu galera! Então eu fui!